A melhor fórmula de desconfinamento esteve a ser debatida no Infarmed em Lisboa. Já sabe que o estado de emergência não vai ser prolongado para lá das 24 horas do próximo dia 2, sábado, e não sexta, como por lapso há pouco referi. Na próxima quinta-feira o Conselho de Ministros vai anunciar que restrições podem ou não ser levantadas. Está neste jornal o Presidente da Câmara do Porto. Boa tarde, Rui Moreira. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Surpreendiu que o Governo optasse por um desconfinamento geograficamente diferenciado. Eu tenho ouvido tantas opiniões neste tempo, eu não sou especialista nesta matéria e apenas olho para aquilo que é a realidade da cidade e aquilo que é preciso tomar. Com certeza é que o Governo terá que tomar as decisões em função daquilo que são os doutros pareceres de especialistas. Parece-me ainda assim que quando nós olhamos às unidades geográficas temos que perceber que se vai haver um desconfinamento vai haver movimentos pendulares e, portanto, qualquer decisão que possa ser tomada tem que olhar exatamente para aquilo que é o universo. Para sermos claros, a cidade do Porto tem 215 ou 220 mil habitantes, mas durante o dia muitas pessoas vêm à cidade do Porto para trabalhar, para ir aos hospitais e tudo mais. E, portanto, se se criarem modelos diferentes que não olhem exatamente aquilo que é o universo das nossas deslocações, não funciona. Admitem ainda assim que relativamente a áreas do país, principalmente no interior ou nas ilhas, onde a situação é diferente, haja um relaxamento mais rápido algumas das medidas de confinamento. Mas isso, naturalmente, tem de ser os especialistas e o Governo a decidir. A Câmara do Porto acabou ontem de testar os lares de idosos do Conselho. A minha pergunta, foram quase 5 mil testes, já tem os resultados? Já, já lhe posso dizer quais são os resultados. Nós começamos no dia 29 de Março, fizemos um rastreio que abrangeu 73 lares de idosos e 25 unidades residenciais de pessoas com deficiência, de pessoas sem abrigo, de acolhimento de jovens e de infetados com HIV. Fizemos este trabalho... Todos esses já foram testados? Já foram todos testados, portanto, 4.984 pessoas rastreadas, na base dos 5 mil testes, mais ou menos, que nós também tínhamos disponíveis. Isto foi com o apoio do Hospital de São João. Destas, 4.921 tiveram resultado laboratorial e só temos 73 positivos em uma investigação. Ou seja, apenas 1,4% desta amostra estava infectada, o que é um resultado, apesar de tudo, muito significativo. E estes 73 infectados foram reencaminhados... 73 positivos? Os 73 positivos... Foram reencaminhados para o Hospital de Campanha, para os centros hospitalares? Alguns para o Hospital de São João, outros para o Hospital de Santo António, outros para o Hospital de Campanha, que está a funcionar no Rosamota. Ou seja, aquilo que nós fizemos mais do que o rastreio, foi um rastreio acompanhado da segregação daquelas pessoas que, nomeadamente, em alguns lares, como aliás vimos no país, precisavam de ser separadas. E temos depois a pousada da juventude, onde colocamos pessoas que não estão infectadas, mas que estavam em lares onde havia outros infectados. Ou seja, aquilo que nós fizemos, e creio que foi o modelo que nós aplicamos, foi o modelo único no país, foi separar as pessoas. Porque o que se verifica é que a não separação das pessoas acaba por levar a gravíssimas contaminações e este drama que nós assistimos. Tem conhecimento de algum lar de idosos no Porto, onde haja situações, que de resto temos visto no país, onde há idosos infectados, mostrados com idosos... Tenho conhecimento de lares onde isso sucedeu, mas em que isso foi depois resolvido, através dos recursos que nós pusemos à disposição, e naturalmente sempre com os acés, porque são eles que são responsáveis por isso. Mas havia, de facto, lares em que havia pessoas infectadas e pessoas não infectadas, razão pela qual nós temos neste momento, se supõe, que 26 idosos na pousada da juventude, que são idosos não infectados, que estavam em lares onde havia pessoas infectadas. E no hospital de campanha? Qual é a taxa? Quantas pessoas estão... Nós neste momento temos cerca de 30, 30 e tal pessoas neste momento no hospital de campanha. A propósito do hospital de campanha, porquê é que sentiu necessidade de avançar sozinho para a realização de testes em massa e da instalação de um hospital de campanha no pavilhão Rosa Mota? Pergunto-lhe isto. Essa gestão não devia ser da Administração Regional de Saúde do Norte? Não devia ser das Autoridades Nacionais de Saúde? Bem, em primeiro lugar, no caso da instalação no Quemódrom, que tem estado a funcionar desde o dia 16 de Março e que já testou qualquer coisa com 12.500 pessoas, o que é muito significativo, porque se somam estes 5.000 testes, aquilo que nós fizemos foi quando isto nos foi proposto, nós falamos com a ARS Norte e, portanto, a partir daí o encaminhamento é através da Autoridade de Saúde. Eu acho que aqui é razoável que os municípios sejam supleitivos, ou seja, possam ir para além daquilo que faz o Estado Central. Não é contra aquilo que faz o Estado, mas é em complemento. Foi isso que nós fizemos e foi isso que também procuramos fazer no Rosa Mota, na medida em que conhecíamos as dificuldades que havia no Hospital de São João e no Hospital de Santo António relativamente a doentes menos graves e depois tivemos a secção regional da Ordem dos Médicos a montar isto com todas as condições. Ou seja, nós não temos um sistema de saúde paralelo. Nós estamos a apoiar o Sistema Nacional de Saúde para ele não falir. Mas chegou a acusar a Administração Regional de Saúde do Norte de alguma inércia? Claro. Houve momentos em que houve inércia e nessa altura ouviram a minha voz. A instalação do Hospital de Campanha teve várias parcerias, envolveu também o Exército que cedeu as 300 câmaras. Teve todo o apoio que pediu ao Exército ou não? Nós pedimos também se eles podiam disponibilizar pessoal, eles disseram que não, o que nós compreendemos. Não houve essa disponibilidade, mas disponibilizaram as camas que foram muito útimas, as 300 camas que lá temos. Agora temos mais algumas, temos algumas articuladas que o Exército não tinha, foram camas e a Palaventa das Camas, os colchões, foram disponibilizados pelo Exército e portanto nós somos sempre, agradecemos muito e agradecemos muito ao setor privado que neste caso nos apoia imenso. Muitas empresas, e não vou aqui referi-las todas porque um dia havemos de fazer a lista dessas empresas que nos têm apoiado e todas as pessoas que lá trabalham são voluntárias. Portanto, o Hospital de Campanha funciona muito na base daquilo que é a participação da sociedade civil no combate que tem que ser feito, para além daquele combate que é feito naturalmente com os recursos do Estado. Pediu apoio de outras instituições de âmbito nacional, estou a lembrar-me, por exemplo, da Cruz Vermelha, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que acaba por reciclar, receber dinheiro de todo o país, fruto, por exemplo, do Euro Milhões, pediu a essas instituições algum apoio e teve ou não? Não, não pedimos nenhum apoio à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas esse é um aspecto de facto que o país um dia tem que olhar, é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa aplica, não só tem toda a sua estrutura em Lisboa, o que desde logo ocupa muita gente, mas com só muitos dos recursos do jogo, como depois toda a sua ação é centrada em Lisboa e de facto ela vive em grande parte dos recursos que são disponibilizados pelo jogo que é em todo o país. Parece-me haver aqui uma assimetria, assimetria que podemos também encontrar na Cruz Vermelha, que de facto tem grande parte dos recursos que são colocados em Lisboa e sabemos que ela depende do Estado e depois se nós olharmos também à questão das Forças Armadas e isto não é nenhuma crítica às Forças Armadas, porque certamente que a decisão não foi delas, mas vemos, por exemplo, na distribuição de alimentos que apenas está a ser feita em Lisboa e não está a ser feita no resto do país. É evidente que para uma cidade como o Porto, onde temos uma sociedade civil muito ativa, onde temos muitas empresas que ajudam, onde temos uma Câmara que tem boas contas, isso não é tão grave, mas há outras zonas do país onde naturalmente deveria haver uma maior solidariedade por parte de instituições que se esquecem que o facto de estarem localizadas na capital não são apenas para a capital, são para o país todo. Ou seja, sentiu a falta de apoio dessas instituições em particular? Eu não senti em particular, mas não deixo de verificar que ela existe. A determinado momento esteve em causa o cerco ao Porto e a outros concelhos da área metropolitana, levanto a voz contra isso, deixando até de reconhecer, vamos dizer assim, a autoridade, à Diretora-Geral de Saúde. Eu já agora, sobre a questão da autoridade, o que eu quis dizer, e acho que ficou claro a quem quis entender, é que a competência de uma cerca sanitária seria sempre do Ministro da Administração Interna e não pode ser dita como uma opinião numa entrevista televisiva pela Sra. Diretora-Geral. Ou seja, neste momento continua a reconhecer a autoridade à Diretora-Geral de Saúde? A autoridade naquilo que a Autoridade de Alha, como ela certamente reconhece em mim. Agora, neste caso, ela só poderia ser decidida pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que aliás tem sido, a nível do Governo, uma das pessoas mais proativas nesta crise. Deixe-me perguntar-lhe, quando a TAP retomar a operação, e está previsto que a retome no próximo dia 18, espera que o faça de uma forma harmoniosa em todo o país? Estou a pensar nos vários aeroportos do país, ou surpreendi-o se não o fizesse? Eu exijo que o faça de uma forma equilibrada por todo o país, porque a TAP, como vive de facto e vai continuar a viver, e cada vez mais com o apoio do Estado português, deve prestar um serviço a todo o país, e nós temos vários aeroportos, não temos apenas um, e para o Norte é muito importante porque, bem sei que o turismo não vai recomeçar logo, e vai haver muito tempo até que as coisas recomecem, mas nós não podemos esquecer que muitas das empresas exportadoras estão aqui, e essas pessoas vão precisar de viajar, e vamos precisar de receber pessoas que acabem de fazer negócios, e portanto a TAP é um instrumento fundamental, se quer ter apoio do Estado. É evidente que se a TAP não tiver apoio do Estado, devem ser os seus acionistas privados a fazer a decisão que quiserem, e aí eu já não me posso pronunciar, e aí o que teremos é que procurar outras companhias aéreas que estejam interessadas no Porto. Mas não lembraria, não admito, que a TAP, pura e simplesmente, volta a ter uma operação apenas baseada em Lisboa. Rui Moraga, na semana passada foi notícia o fim de uma batalha jurídica com o Tribunal de Contas, que permite à Câmara do Porto avançar com um projeto de reconversão do antigo matador industrial, num polo empresarial, cultural e também social. Trata-se um investimento enorme, de 40 milhões de euros, julgo que o maior desde a Casa da Música, em 2001, pode estar em causa por causa do impacto desta pandemia, ou por outro lado, pode servir para alavancar a economia? Olha, nós vamos ter uma reunião com a empresa concessionária ainda esta semana, mas até agora não tenho nenhuma razão para acreditar que o projeto não avance, bem pelo contrário, creio que a empresa está muito interessada. E repara, nós estamos há dois anos que foi feita uma desdicação, faz agora em maio, durante dois anos, esteve de molho durante dois anos no Tribunal. Queria dizer aqui que foi muito importante o apoio do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, que nos ajudaram a resolver um problema que era político ao Tribunal de Contas, e é lamentável que haja um Tribunal que tome decisões políticas, mas nós vencemos. Agora temos que pôr este projeto em marcha, e este projeto é muito importante porque é exatamente nesta altura que nós precisamos de investimento, e os municípios, o município do Porto não tem dinheiro para todos os investimentos. Haver um investimento de 40 milhões, ainda por cima naquela zona da cidade, é fundamental. E aquele projeto, a par do Terminal Intermodal, que está em construção e está a andar muito bem, vão mudar a campanha. E é nestes momentos de crise que nós precisamos destes investimentos, porque vão criar emprego, e há toda uma fileira de fornecedores que vão aqui encontrar a solução para uma crise que é uma crise muito grave na nossa economia. Mas de que forma é que pode servir para alavancar economicamente a região? Bem, numa primeira fase, através da construção, repare, 40 milhões de euros de construção é muito investimento. Vai meter arquitetos, vai meter projetistas, engenheiros, e depois toda a construção civil é envolvida num projeto de reabilitação. E sendo um projeto de reabilitação, vai meter muita mão de obra, vai meter muitas empresas. A seguir, acredito que vai ser um local privilegiado para aí localizar novas empresas, nomeadamente de base tecnológica, que nós precisamos muito que venham a sediar na região, que aliás tem vindo a ser o crescimento da cidade do Porto, tem sido muito através das empresas de foro tecnológico. E depois, com uma componente cultural e uma componente social, também elas muito importantes numa zona tão degradada como é a campanha. Rui Moreira, muito obrigado por ter este jornal da tarde e pelas explicações, quer em relação à pandemia, quer em relação a este projeto de 40 milhões de euros que há de avançar na cidade do Porto, na zona de Campanha.